Muito obrigado a você por atender o nosso convite e eu queria explicar para a galera que eu poderia trazer aqui o presidente do Minas, poderia trazer o presidente do Flamengo, com quem inclusive conversei nesse final de semana, poderia trazer um outro presidente de um outro clube. Mas eu fiz questão porque, como acompanho a vida olímpica há muitos anos, eu endosso que o Pinheiros é o clube que mais abriga e revela campeões olímpicos ou medalhistas olímpicos. Presidente, parabéns pela história do seu clube, viu? É uma história construída com muitos e muitos presidentes, né? A gente tem que sempre enaltecer, porque hoje eu estou aqui com toda essa grandiosidade de esportistas que é o Pinheiros, mas toda a trajetória do Pinheiros vieram com grandes presidentes, pensando muito no esporte, né? E eu não poderia deixar de ser diferente, uma vez que eu vim do basquete. E eu não poderia deixar de ser diferente, uma vez que eu vim do basquete. E eu não poderia deixar de ser diferente, uma vez que eu vim do basquete.